Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Khazrak aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente começou a fazer o cerco em Marienburgo e tínhamos uma bela guerra ali em Kuhone. Eu tô terminando de construir aqui esse cerco, mas eu acho que eu posso fazer esse rito aqui. Que é o rito do... do vício, alguma coisa assim. Os deuses do caos escolheram seus filhos favoritos para uma tarefa de destruição. Cidades irão cair, civilizações irão queimar. Inimigos ficarão presos sob seus telhados. Então esse aqui aparentemente foi deixado a gente atacar sem ter arma de cerco. Eu vou fazer esse aqui então. Vamos ver se é verdade. Agora teoricamente eu posso atacar com ele, correto? Não, é apenas uma pegadinha de um canal bom. Então vou ter que esperar passar o turno de qualquer jeito porque ele vai me deixar atacar agora. Pesquisa, vamos colocar agora... Vamos ver, aumentar a renda de devastação é bom. Mais velocidade para todas as unidades então é excelente. Vamos começar com essa agora. Mas se bem que a metade de pesquisa tá baixa, né? Acho que eu vou pegar um aqui para reduzir a manutenção. Vamos pegar esse aqui para reduzir a manutenção de todas as unidades que aí já vai dar uma aumentada na nossa renda aí. Que a renda só tá positiva por causa do evento que a gente pegou na última parte. Acho que ninguém é impressionante que tá aqui perto... então eu vou acelerar. Então hoje eu vou falar para vocês sobre alguns rebanhos dos Homem Sfera, né? Os tipos de unidades que eles têm. Então começando pelos Gores. Os Gores eles são o tipo mais comum, distintos pelo fato de possuírem chifres. Os Gores são uma classe que se compromete a mais de um tipo. Abaixo dos Gores temos os rebanhos mais fracos que procuram sua liderança. Depois temos os Caprigores. Os Caprigores são o mais tipo de comum, o mais tipo de rebanho comum dos Gores. Reconhecidos por ter cabeças do tipo de uma cabra ou ovelha e pernas também. Junto com o mais importante, os seus chifres de cabritos. Ajuda precisando da tecnologia aí, já ajuda bastante. Parece que todas aqui reduz 1% da manutenção, né? Vai ser bem útil ter isso aqui no futuro. Mas agora vamos precisar então que eu aumento a velocidade que eu queria, que vai ajudar bastante. A gente aí já deve ser mais rápida do que elas já são. Eu acho que nem vou precisar lutar isso aqui. A gente ganha um tempo aí pra campanha, vamos devastar e profanar. Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Agora vamos colocar um ponto aqui, muitas ataca corpo a corpo das arpias. Caso é que a gente vai... peraí, chama-se de nível? Próximo nível ele pode ficar na carroça já. Carroça não, carroça é embaçado, carruagem. Ataca corpo a corpo, na verdade, mais um ponto aqui pra espalhar corrupção. Com o Cazorque agora eu vou atacar o Heart aqui. Ainda aqui eu subo por Carroburgo, pra província de Midland. Vamos devastar e profanar. Tá aqui, vamos colocar agora... Aumentar a defesa corpo a corpo do Cazorque vai ser muito bom, já que ele tá aí tendo que lutar na carruagem. Mas vamos melhorar agora as habilidades de combate ali um pouco, mas depois eu coloco ali. Aqui também tem defesa corpo a corpo. Eu queria pegar os Edimentos Renovados, mas só vou conseguir depois que eu ver como que tá a minha renda. Agora espero que os Orques daqui venham colonizar Marimburgo. Esse aqui não quero ser meu vassal, né? Ia ser bom, já que eles estão com várias cidades aí. Mesmo perdendo pra rebelião, né? Vamos passar o turno de novo. Agora eu vou até Midland, devastar lá finalmente. Como eu já deixei o Boris ficar vivo por muito tempo. Depois temos os Bovigors. Bovigors são criaturas com cabeça de touro e chifres do gado. Bovigors também tem a cabeça de touro na sua natureza, sendo muito competitivos e priorizando poder bruto sobre qualquer forma diferente de poder. O que diferencia de homensfera dos Minotauros é seu tamanho menor. Sua estatura menor, né? Depois temos os Ungors. Os Ungors são muito mais variável de aparência. Eles possuem algumas formas de chifres, mas os Ungors por si só não são reconhecidos como os Caprigores ou os Bovigors. Os mais favorecidos Ungors podem possuir um espetacular arranjo de chifres. Ou apenas um grande chifre. Mas a maioria tem apenas um chifre pequeno ou quebrada na sua natureza. Os Orcs vieram me atacar aqui com um exército menor. Eu não vou lutar contra eles, eu vou correr. Acho que eles não vão me alcançar, ótimo. Morgor, o que você gostaria? Aliança militar? Eu vou tentar, mas se você está com meu vassalo, a gente tem conversa. Só para você me ajudar aqui. Os Ungors também possuem a aparência mais parecida com os humanoides. A parte triste de você ler sobre as unidades das facções assim é que depois você vê o tanto que não tem no jogo ainda. Até o Coração Negro Um dos seus famosos lances de reconhecimento notável, eu desejo deixar o rebanho para as partes imaginárias do teu coração negro. Você permitirá essa peregrinação? Se eu permitir a gente ganha a corrupção do caos, se eu proibir a gente ganha a visibilidade de magia. Vou proibir então. Eu tenho aqui agora mais um exército auxiliar. Está bem parecido, acho que é o mesmo exército daquela vez que a gente ganhou um deles também. Eu vou mandar esse exército vir aqui e devastar Helmgard. Um exército grande aqui de Talabekland, não acho melhor não. Se eu mandar eles atacar esse cara aqui é bem prova que eles percam, porque eles tem dois gigantes. O Morgrim perdeu e pôs a pedra negra. Bom, eu vou mandar eles atacar aqui. Vocês também podem atacar ali. Você aqui, meu querido, quanto que está a manutenção? 70? Não dá para a gente manter um exército. Vamos para Carroburgo, Kazak. Um devasto profano. Açougueiras de Kalengard. Minotauro com escudos. A cidade dos homens não passa de despensas de carne para seguidores de Raguxa. O devastador de Kalengard. Agora a gente vai colocar... A armadura já está alta. Bons de vestida está altíssimo. Vamos botar até corpo a corpo. Meu xamã foi ferido por quê? Algum agente atacou meu... É, algum desses dois agentes aqui machucou meu xamã. Não, não. Não, não. Outdorf tem guarnição? Tem. Então não vamos para lá. Vamos para Walesmund aqui. Deixa eu ver até onde vocês alcançam. Aqui vocês não alcançam nada. Então vem para cá. O que dá para a gente construir aqui que pode acabar ajudando a gente. Esse aqui vai dar manutenção reduzida. Bom, a gente precisa se levantar desse exército aqui. Então eu vou matar meu exército auxiliar ali mesmo. Eu me viro aqui com o Kazak. Só queria meu xamã de volta para brigar com o melee lá de direita. Bom, depois nós temos os Brays. Eu não sei quem é aí. Os Brays são um rebanho muito abaixo do poder dos Homens Fera. Seu nome se referindo aos tipos de grito que eles fazem quando eles se alimentam juntos. Os Brays podem aparecer em qualquer forma. E são distinguidos pelo fato de não possuírem nenhum tipo de chifres. Aí temos os Turnskins. Os Turnskins são humanos. Que após um longo estado de vida começaram a desenvolver traços de Homens Fera. Sendo desprezados pelo seu antigo povo. Eles não tiveram outra alternativa a não ser escapar da sociedade dos humanos. Muitos deles começaram a se tornar renegados. E alguns conseguiram entrar nas tribos de Homens Fera. Que os aceitaram como escravos. Meus vassalos aqui estão ferradíssimos. O cara aqui do Norn está vindo para cima. A Mara Lulante já foi derrotada? Por quem? Nem olhei. Ah, é porque eles perderam para o exército dos Orcs lá. Eu imaginei que eles iam perder. Exército mega forte e conseguiu perder. Não sei como. Aí temos os Gaves. Gaves são os Homens Fera nascidos com pais humanos normais. Alguns pais conseguem esconder a deformidade de suas crianças. Enquanto outros preferem matá-las. Mas muitas crianças mutantes são abandonadas perto da floresta. Ou deixadas flutuando no rio. Em busca da esperança que alguma tribo resgate crianças. Para morrer de fome ou exposição ao clima. Essas criaturas raramente morrem ainda que tanto. Como suas orelhas de Homens Fera. Eles sempre estão em alertas. Para o choro de sua espécie. Termina em batalha com o Calfrans. Cadê o Calfrans? Ah, ele está voltando aqui. Não existe nunca em Calfrans. Bom. Estamos colonizando o Marienburg pelo menos. Eu vou ignorar o Calfrans. Vou continuar seguindo aqui em direção ao Waismund. Na verdade eu vou vir até aqui. Ver se consigo construir alguma coisa aqui. Já que eu estou muito tempo aí. Sem construir nada na exército do Khaz'raq Pegar esse aqui seria bom Posso pegar gigantes e gorgons Esse aqui é o aumento de crescimento da horda Para todos os exércitos da facção Também é muito bom Aqui eu posso pegar centigures Mas isso aqui dá 200 de renda É bom ter esse aqui Claro que eu posso pegar xamãs Principalmente xamã selvagem Que é o que eu mais gosto de uma esfera Então eu vou pegar os xamãs Depois eu pego a construção dos... Se bem que posso construir as duas Vou pegar os gigantes aqui também Ou os minotauros Não sei Acho que eu quero ter mais gorgons Na verdade eu vou pegar os minotauros aqui Depois eu vou construir o Godor Gigante Então você vai vir para... Qual o tamanho desse exército aqui? Oito... Tá, três aí é pra semente que consegue brigar Vem pra cá Vamos construir aqui o último nível disso aqui Para reduzir a manutenção das suas unidades Mais ainda E vamos recrutar mais dois lanceiros Eu acho que o Carl Franz quer vir se matar de novo aqui Pelo visto É uma tentação muito grande de não querer atacar ele Eu acho que eu vou pra cima dele Essas crias são adotadas e criadas pelos homens fera Que consideram que tal criança é um presente dos próprios deuses Enquanto as crianças se tornam um gore, um unghor ou um brei Eles são mantidos a grande estímulo Diante de sua tribo Então eles cuidam bem até a criança mostrar traços de qual rebanho que ela vai pertencer Bray Shamas Que são os Shamas do rebanho Eles são intermediários entre as tribos e os deuses A majoridade não é muito poderosa O suficiente para desafiar o próprio chefe tribal Mas alguns ambiciosos Tentam cumprir as duas posições Destruir o meu vassalo Os bichos insubordinados da Zlatortinha, infelizmente Os Shamas são marcados a parte dos outros homens fera Como por seus olhos Que são diferentes Enquanto um olho tipicamente pertence a uma cor diferente Comparado ao outro As cores específicas São acreditadas para significar o favor de qual dos Shamas Está segurando um poder particular A manada foi revelada aqui do Casuarca Mas eu acho que ele impediu a gente de construir o negócio Está sério que deu pausa esse negócio porque a gente foi revelado? Acho que eu vou atacar o Franz De novo Eu não ia Mas já que ele veio aqui Tanta disposição para morrer Vem para cá Vamos atacar com o Casuarca A gente faz uma emboscada aí nele Não foi uma emboscada Eu quero uma emboscada Não foi uma emboscada Eu quero uma emboscada É assim que se joga de uma esfera Aí agora sem a emboscada Vamos salvar aqui então E vamos lá bater no Franz de novo Ok Estão aqui atrás Todos coladinhos aqui Nossa Essas é uma montoeira de gente aqui Vão ser atropelado bonito Uma carruagem já fica aqui Apostos A outra carruagem aqui Meus Lominagoras seguem aqui Minotauros do outro lado Cadê os filhos de Sigmar? São o primeiro aqui Tá Então arqueiros Vocês vão focar os filhos de Sigmar Vocês aqui vão brigar com os filhos de Sigmar Depois vem vocês Depois vocês E vocês aqui Dois lanceros aqui Dois lanceros aqui Dois lanceros aqui Caso arque Você vai atropelar o Franz Nem vão precisar do nosso reforço ali Mas Eu vou falar pra eles Da mesma forma Acho que nem precisa na real Então Só vou mandar eles atacar aqui 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 Arqueiros Todos no filhos de Sigmar Caso arque Vai pegar o Franz Vocês aqui 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 E acho que é isso Não mandei alguém Não foi todo mundo Então Esses aqui já tem uma mega surpresa Aqui Vai voar a gente pra todo lado Um balhota dos Minotauros Esses pequenos aqui são roxos Um dos meus aqui Os normais Aqui Acho que Esses aqui são Dos regimentos Renomados É Esses aqui são roxos Uma cercada De todos os lados Como Como Gado Esperando pra ser abatido Bom Caso arque Eu mandei você Atacar o Franz Eu não sei por que Você veio pra cá Mas Tudo bem Provavelmente não vou precisar de vocês Meus reforços Mas podem vir Da mesma forma Laminagores Vou pegar esses arqueiros Aqui que estão fugindo Vamos acelerar de novo Não tinha ninguém pra fechar esses arqueiros Ali Por isso que eles conseguiram correr O resto aqui já está Praticamente Devontado Os filhos de Sigmar Estão tomando muita flecha Eles são inabaláveis Mas Não muda o fato Que eles vão morrer Fácil e fácil E o Franz Deve estar apavorado Vendo os filhos de Sigmar Sendo desgossados Na frente dele Um arpias Vocês podem me ajudar Aqui na perseguição Só pra vocês Não falarem Que eu não falei Pra vocês Fazerem nada Vocês perseguem Aqui Vocês Aqui Vocês Aqui Só tem nove Vamos subir De qualquer jeito Acabou a batalha Rápido Como imaginado Só esperar o Franz morrer Ele agora Dar uma acelerada Pra gente Perseguir As unidades Se bem que O exército Dez está em marcha Então não preciso Perseguir Vai sumir Todo mundo Ok Vamos devorar Os reféns Aqui Como eu disse O exército Estava em marcha Então a gente Assumiu o exército Inteiro Dizem que Este dispositivo Talismã Prateado Preso a uma corrente Repete golpes fatais E frete as certeiras Uma vez ou outra Tinha um cajado Canalizante Aqui por derrotar O frio da missão Um cajado de prata Pura marcada Com todas as oito Runas da roda de magia Um item como este Só pode intensificar A habilidade de um mago Para canalizar Exime ao agressor Superioridade de comando E astuces São necessárias No campo de guerra Liderança mais 4 Para o atacar Dimensão da hora Liderança mais 30% Para o atacar E atacar para o corpo Mais 4 Valente Coragem insana Claramente rolou um duplo um Eu vou ver você fisicamente Nos combates Durante as batalhas Bônus de vestida e liderança Vamos colocar Atacar para o corpo De novo Franz Não vou atacar a cidade Com você Vou atacar com o Gorros Tchau Marimburgo Para de pegar a cidade Muito mais Caio devastando Anelo de rubi Da ruína Um mago Conjura uma bola mágica De fuga Em ebulição E lança Sobre um Inimigo próximo Ok Vou colocar Para você Agora Marca de corne Esse é interessante Vou colocar o Gorros Como corne Já que ele É bem brutal Pela história dele De arrancar corações Faz sentido Desde a matança Então agora Que eu vou acampar Com o Kazrak Por sorte Eu consigo Terminar de Recrutar E construir meus negócios Daqui a dois turnos Meu mago volta Aí eu vou deixar Esse mago O mago que voltava Vou colocar no exército Do Gorros E o mago selvagem Vou colocar no exército Do Kazrak Na verdade Mago das Feras Vai ficar bem mais legal Com a magia das feras Esse exército Ah Não posso parar Para recrutar nada Aqui né Esses metas Do lado São muito caros Nossa Aqui já mostra O preço Com a matança Reduzida Aí realmente Me quebra Vou tirar uma unidade De 40 Para botar umas 220 Também depois Que termine as construícias Aqui Que vai aumentar 200 A minha renda Eu consigo O level máximo Isso aqui dá quanto De renda 400 Não tem mais nada Que dá dinheiro Negões de saques Taques de magia Taques de veneno Devação de povoados O Kazrak Acho que eu vou botar Ele para seguir Nurgle Não sei Me digam nos comentários Quem vocês querem Que o Kazrak Siga depois Considerando que o Gorros Já vai seguir Khorne Enfim Vamos passar o turno Espero que Se colonizar Com a Roburgo De novo Para eu ter que Cancelar minhas construções Mais uma vez O Durto Está avançando Provavelmente Indo para cima Do Morgor Que a gente só está Apanhando Ali O Klan Rick Tu quer atacar Meu vassalo Vou participar O Klan Rick Está longe Para caramba Nem sei Como é que eles Estão Debrado Na guerra Um Xamã pode repetir A cor dos seus olhos Nas suas vestes Assim ele pode Mostrar as cores Favoritas Do seu Deus do escuro Beast Woman São as mulheres Com as homensferas Elas são Tímidas E gentis Bem difícil De imaginar Minotauros Minotauros São Uma esfera Bem fortes Com a cabeça E Cintura De Cintura De Cintura Para Baixa Minotauros São Uma classe Dos homensferas A parte Mas Eles Não são Nada Mais Vistos Mas Eles Não são Normalmente Vistos Diante De Seus Exércitos Então Eles Meio que Caçam Sozinhos A parte Dos Rebanhos Dos homensferas É Isso Na próxima Parte Eu Tarei Mais Um Pouco Da História Dos homensferas Para Vocês Então Não Percam Marvel Chegou E Perdeu Exército Deu Tá Então Terminou De Construir Aqui O Negócio Que Eu Queria Então Agora Eu Posso Recrutar Aqui Um Xamã Selvagem Na Verdade Eu Não Posso Meu Limite É Uns E Deloga O que Eu Faço Para Aumentar O Limite Dos Xamãs Só No Nível 5 Cidade Eu Queria Recrutar Tanto Xamã Só Construir O Negócio Por Isso Outdorf Acho Que Vai Se Perder Para Rebelião Mas Eu Também Nem Vou Perder Mais Tempo Subir Para Wismund Então Vamos Lá Kazrak Sobe Aqui Você Já Pode Chegar Aqui Perto Também Pera Kazrak Vamos Deixar O Voar Para Atrás Acho Que Aqui Ele Pega Reforço Já Pega Então Vamos Recrutar Aqui Mas Não Dá Para Recrutar Nada Estou Sendo Visto Assim Que Devastar A Cidade Eu Posso Não Sei Por Que A Resolução Automática Está Tão Para O Meio Então Vou Ter Que Lutar Porque Senão Vou Perder Muita Unidade E Vamos Derrotar O Edward Van Dercrawl De Novo Ok Não Temos Mago Ainda Nosso Não Voltou Ainda Vamos Começar A Colocar Nossos Lanceiros Na Frente Vocês Dois Aqui Vocês Quatro Aqui Vocês Dois Um 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 Mais Perto Aqui Vocês Aqui Você Aqui Você Aqui Carruagens Pode Ficar Aqui Laminagores Aqui Minotauros No Meio Vamos Começar Minotauros Já Pode Se Jogar Aqui Vocês Vem Pra Cá Vocês Pra Cá Vai Pra Cá Aqui 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 Por Enquanto Eu Vou Ignorar Os Arqueiros Dez Que Vou Deixar Minha Minhas Cavalarias Ir Guardeiros Aqui Estão Mendoando Pra Cim Mas Eu Queria Se Eles Deixar Correndo Pra Tentar Se Organizar Vai Ser Pior Então Deixa Eles Vocês Podem Ir Atacando Aqui Porque A gente Vai Flanquear Eles Fizeram Formação Então Eles Dão Tempo De Fazer Investida Aí Já Estão Na Desvantagem Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nas Investidas Nossos Exércitos Vocês Aqui Pode Correr Pra Cá Vocês Vem Mais Pra Trás Cas Drag Mais Pra Trás Flanque Os Cavaleiros Em Pé Deles Os Jantaus Já Estão Chegando A Ajudar E Acelera Eu Nem Vou Prezar De A De Meu Exército Principal Porque É Batalha De Cidade E O Cas O Arca Sigo Sozinho Só Tog Os De Reforço Para Escar Gain Experiência Fica Jogando Sangramento Nas Unidades Deles Vocês Vem Pegar Aqui Vocês Aqui Caso Jogue Aqui No Meio As Cavaleiros Do Pé Não Vão Voltar Então Foca Nas Outras Unidades Arqueiros Pode Atirar Flechas Aqui No Meio Perseguindo Infantarias Vocês Não vão Voltar Mais Pode Vem Pra Cá Todo Mão Tá Correndo Então Acho Que A batalha Acabou Tem Alguém Por Ajuda Que Quer Lutar Com A Gente Aqui É Não Tem Difícil Você Esfrentar Tudo De Uma Esfera Beleza Então Mais Uma Vez Não Entendo Por Que A Barra Estava Tão Pro Lado Deles Porque A Perdeu Quase Nada Vamos Devastar E Profanar Para Recuperar O Crescimento Que A Gastou Nas Construções Ganhamos O Atributo De Novo Da Renda Gerada Por Portos Que A Esfolador Este Gora É Abridoso Com Facas De Esfolamento Portanto Plenamente Capaz De Separar A Pele Da Carne De Seres Vivos Ou Mortos Bárbaros Certos Salteadores Vagam Abertamente Pelas Teras De Outras Raças E Não São Enxergados Como Uma Arranhaça Mas Sim Forasteiros Nortistas Bárbaros Isso É Um Erro Magistrado Ou seja Qual O nome Lá Se Faz Rack Vamos Colocar Para Você Agora Mais Ataque Corpo A Corpo Aquele Rito Que Usei Nem Apareceu Acho Que Poder Para Usar Lá O Teodary Que Está Com Um Exército Grande Para A Deferentar Agora Que A Coisa Começar A A A Apertada Aí Que O Norte Lange Vida Já Deu Tempo De Montar Uns Exércitos Bem Decentes Até Vou Pegar Dois Dessa Fantaria Aqui Porque A Manutenção Está Praticamente A Menhuma Coisa Vou Pegar Quatro Na Real Que Eu Posso Atingir Dezessete Aqui E Ter Uma Manada Dolulante Já Com Os Dois Exércitos Tá Vamos Passar O Turno Quem Que Colonizou Aqui Os Orcs Né É Bom Como Vocês Já Perceberam Aí Devastar O Mundo Inteiro É Sempre Muito Difícil Né Quando Você Tem Pouco Exército E Eu Tenho Que Só Dar Marre Uma Relida Lá Nos Comentários Que Vocês Fizeram Num Vídeo Do Caos Antigo Lá Porque Eu Perguntei O Vocês Queriam De Objetivo De Campanha Aí Eu Só Vou Reler Lá Lembre Que Vocês Falaram Para Distribuir Os Zébos Da Floresta Porque Isso É Óbvio Para Os Esferas Então É Isso A Fazer Acho Que Ela Distribui O Império Também E Depois Eu Digo Para Vocês Mas Uma Coisa Certa A 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 Da A UNA A Acida Eu Não vou conseguir recrutar o outro Xamana que eu queria Agora você tem 17 unidades, vamos colocar você aqui Casuar, vamos atacar o Theoderic, que está aqui dando mole na floresta Ele acha que conseguiu fugir, tem até pena Mais uma emboscada no Império, dessa vez no exército do Theoderic Então sem mais delongas, vamos lá destruir esse exército inteiro Começamos com 18 ventos de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui Aí, muito bom Então eles tem aqui um canhão, bateria de foguetes Hellstrong Que é bem chatinha, então a gente já tem que se livrar disso Mas a gente também tem que se livrar dessa cavalaria dele aqui que está Aqui atrás, que senão vai ser bem chato Então eu vou colocar uns dois grupos de lanceiros aqui atrás Só para me certificar que a cavalaria deles não vai fugir Principalmente esses batedores montados aqui, que vai ser bem chato Minotauros vão ficar aqui para pegar esses levantarii aqui Vocês também vão ficar aqui para dar uma força Vocês aqui Esses dois grupos aqui que estão livres, então vem para cá Vem para cá Vocês aqui, vocês aqui Caso do arco no meio da galera, o xamã também Um grupo de piqueiros aqui ainda, vem para cá Meus arqueiros, vão ficar todos virados para lá Acertar as fantais que a gente não vai cercar Começa, pausa Pega aqui a bateria de foguetes Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Chamã pode se jogar aqui Tem montantes? Tem. Então. Arqueiros, milha todos nos montantes ali Caso do arco Vou pegar o Theodric Acho que você aguenta sobreviver lá sozinho Acho que eu cliquei em todo mundo O meu Xamani já vai começar jogando o Sol Púrpura Ali nos montantes A minha frantera pode até vir mais pra longe E Slow Motion O importante é eles cercar tudo certinho aqui Mas pelo visto os Batedores já conseguiram fugir Então meus Laminagores A função de vocês é perseguir os Batedores Deixa a Infantaria cuidando do foguete A Caloridade do Império tem que morrer também As montantes aqui foram dizimadas pelo Sol Púrpura Os Arqueiros só estão finalizando o que sobrou aí das unidades Mas foi uma magia inteira e os montantes morreram Agora a gente vai jogar um debuff Aqui Com toda essa galera Essas já morreram Todos vocês tem que pegar os Batedores montados Os Laminagores voltam pra cá Eles não mostram problema pra gente Só um grupo de espadachinhos aqui agora Caso o Arque vai ajudar contra o Theoderic E vocês focam nesses espadachinhos aqui A gente já recuou uma vez Então ele não vai conseguir recuar de novo E acho que a gente tem que pegar os Batedores E acho que ele vai sumir da mesma forma Mas mesmo assim eu vou perseguir as unidades Que é pra garantir que isso aconteça Beleza, vitória Dizimamos um exército de Nordland nas portas O Midland aí O Borysel tá lá vendo na muralha dele O massacre que tá acontecendo na floresta Ou pelo menos ouvindo As Arpias estão indo perseguir ali Os Batedores montados Acho que as Arpias vão alcançar essas aí Mais rápido que vocês Só tem dois Já vão morrer da mesma forma Tentar seguir aquele grupo ali Um grupo de Arpias vim pra cá Acelera Um grupo de Arpias vim pra cá O mapa é grande, vocês alcançam O mapa é grande 14 vivos, aqui, 3 já era, vou pegar aquela milícia livre, 8, 7, 5 já era, próximo grupo, 9, tá quase, Laminago eles vão alcançar aqui, então eles vão conseguir eliminar esse grupo inteiro, Arpias dá uma força aqui, mesmo com efeito de sangramento, acho que eles não vão morrer por completo, 27, vai que dá, vai que dá, só as Arpias descer agora, os próprios Laminago já mataram quase tudo, 10, 9, 4, 3, 2, 1, beleza, aqui tem quantos, aqui, nesse grupo aqui, 2 já era, então, retorre contestável, ok, vamos devorar os reféns aqui, ainda sobreviveu algumas unidades deles, mas não o suficiente para ser um problema, pacificador, essa é minha terra, não a sua, Theodric Gausser derrotado, manutenção menos 10% para todas unidades, nações diplomáticas mais 50 com Maremburgo, muito bom, essa bagulha de manutenção aí, vai ajudar bastante, vamos colocar agora, defesa corpo a corpo, aqui dá 3, aqui dá quanto, 3 também, então, tanto faz, vamos colocar aqui, no próximo turno, teoricamente, eu acho que ele é, peraí, já está em 80, ele tinha que ser, tem mais um, para crescer aqui, é, manado do Lant, vou chegar em Midland, com tudo, deixa eu ver quantos povoados Midland tem, Midland, 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 um povoado só, vai ser facinho isso aqui Boris, espero que seja preparado aí, tribos locais encontradas, essa região é larga, algumas tribos de uma esfera, elas são amigáveis e apoiam sua manada, ok, quem ficasse no caminho da minha vingança aqui agora, ia ser dizimado, tipo Nordland, que estava no caminho até Miriam na hora de correr, obviamente, eles não são bestas, a하면, enfim... aailing... a A lua negra, vamos pegar o que agora? Apoio de movimento não, reabastamento reduzido não, Propensão selvageria, isso aqui é interessante, afinal a gente vai ter que lutar pra caramba agora. Maladulante pro exército do Ghurrus e do Khaz'raq ao mesmo tempo. Então agora vai ser um massacre sem precedentes aqui. Faz o cerco, vamos fazer 4 torres e 1 arit, o Ghurrus se aproxima aqui também, você vem pra cima de Middenheim, fica saqueando aí, na verdade se você ficar saqueando você vai perder o vigor, então fica só ganhando experiência aqui reduzindo a manutenção do exército que já tá ótimo. Preciso de 12 de crescimento pra melhorar meu negócio. Ok, então vou tentar juntar 12 de crescimento com o Khaz'raq. Tem esse rito aqui que aumenta em 10 o crescimento da horda, acho que eu vou usar ele. Deixa a gente acumulando o crescimento o mais rápido possível aí, pra poder pegar nosso saigor e nosso xamã selvagem, na verdade o xamã das feras. Vamos lá, passo o turno. Que delícia ao cerco em Middenheim, finalmente. Nossa, como é que vocês não chegaram ali nesse turno? É porque ele parou no meio pra saquear né, óbvio. Mas até terminar de conseguir as torres, que vai ser só no próximo turno ainda, eles vão se aproximar aqui. Depois que eu destruí Middenheim, eu vou subir aqui e destruir Nordland, aí eu acho que eu já vou abrir espaço pras tribos dos... de Norska descer aqui e começar a atacar as regiões. Vamos esperar que elas façam isso né. E essa galera do Forte do Bronze aqui não parece que tá muito animada, querendo atacar alguma coisa não. então vamos ver, você vai encounter sua própria dormada. Tipo Taa Sss. Tempo 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 Taa Sss. Furor Bestial Os homensferas não são do tipo que fazem farra quietinhos Qualquer coisa serve para provocar agressividade e fura natural deles Aumenta o ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo dos senhores e heróis incorporados Muito bom Agora já está pesquisando isso aqui Aumenta a força dos minotauros Hoje já é aliado, né? Ou não A gente não é aliado, como assim? Achei que a gente já era mega amigo já Cadê você? Brass Livio, aliança militar Você está em guerra com o Midland também, quer participar? Chama-se de livre, vamos colocar Margarit isente Ou de Nurgle Ou de Zlanesh Não sei, também me digam nos comentários aí se vocês querem que esse xamã seja de um desses três deuses Vamos colocar ele por enquanto, para matar corpo a corpo aqui Depois eu vou pôr ele na carruagem Dá para construir mais uma torre com o que eu tenho aqui Não, não Bom, eu vou tirar o Casuar aqui da carruagem dele Porque eu sei que ele vai querer subir na muralha para bater no Boris se ele estiver lá Então Vamos respeitar a vontade dele Vamos passar o turno mais uma vez Agora nossos dois exércitos vão estar aqui colados na gente Provavelmente não vai entregar todas as unidades na batalha, né? Porque o máximo de unidades que você pode controlar no campo de batalha é 40 Temos 20 no exército do Casuar aqui, 17 no exército do Goron Temos acho que 12 no em um deles e 10 no outro Então não vai entregar todas E não dá para escolher quais que vão entregar também Então a gente só tem que torcer para que sejam os monstros que a gente precisa Que são os Gorgons e os Saigur Que eu acho que tinha um Saigur também Mas não o que a gente precise dele Só para causar confusão em massa aqui no exército de Middenheim Deixar eles desesperados ver a muralha dele cercada de todos os lados de uma esfera Lembrando que Middenheim é aquela cidade customizada lá, né? Então ela é bem complicada de se movimentar Mas vamos ver como é que vai ser Será que o Ford do Bronz vai vir ajudar aqui? Vamos ver como é que vai ser Se não quiser vir participar, tudo bem Ventes da dor O mundo se rende àqueles que dominam os ventos da magia Relâmpagos caem dos céus, separando almas da carne Enquanto as chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo muitas eras atrás agora pode ser dominado E usado para trazer ruína e destruição aos nossos inimigos Todos aqueles que sentem o chamado da magia sentem ela crescer Enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos E a vontade de também destruir se torna mais forte a cada segundo que passa Ok, então agora a gente vai fazer o senhor aqui finalmente Então vamos salvar aqui bastante gente para a gente matar aí Então vamos lá Começamos com 39 ventos de magia, tá ótimo Aqui eu já sei que não dá para subir direito no portão Aqui dá até para entrar Nós reforçamos o meio do outro lado Então eu vou tentar atacar por esse lado mesmo Com os que eu tenho aqui Não tem lugar para botar torre aqui? Não, não tem Aqui acho que tem Acredito que dá para colocar uma torre aqui Então minhas torres Vamos colocar elas aqui Na verdade acho que só cabe duas aqui Então Duas torres aqui Esse negócio aqui é um canhão Então não é bom a gente ficar perto dele também Aqui talvez Acho que cabe uma Não sei Bom, aqui eu sei que cabe Então Duas torres aqui Vamos colocar um gorgon aqui Para dar uma força Um dos generais aqui também Um dos xamãs Vocês dois aqui O ariete Pode ficar aqui para quebrar esse portão Na verdade fica aqui para quebrar esse Aparentemente a gente pode colocar Colado na cidade Então vou fazer o seguinte Eu vou colocar vocês aqui Para botar escadas ali dentro Os arqueiros aqui atrás deles Carruagens Por enquanto eu vou ficar Atrás dali com os minotauros O Saigor vai ficar aqui para jogar pedra Quem estiver no muro Gorgons também esperem aqui Kazurak e o Xamã também Na verdade vocês estão com Em vídeo de vanguarda Você pode ficar lá na frente também As canhas de guerra Podem ficar escondidas por enquanto Acho que é isso Então peraí Pausa Vocês vêm aqui quebrar o portão Vou fazer escada aqui Escada aqui Escada aqui E aqui Kazurak se aproxima As torres Pode ficar as duas aqui mesmo Desse lado aqui As duas torres aqui E o senhor deles pode subir aqui Agora vai ser uma zona Da minha esfera Estamos com dois mil Observe nossos números multiplicando Peraí Saigor 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 Atire pedra lá dentro O meu Xamã encosta aqui Preciso jogar magia lá dentro Parqueiros também podem vir até aqui Você alcança um sol púrpura ali dentro Meu querido Não Talvez consigo se aproximar um pouquinho mais Acho que vai dar Deixar Será que está quase Talvez você alcança de jogar aqui Não é no meio onde eu gostaria Mas talvez você consiga fazer uma estraga ali Vamos ver Vai subindo aí gente Vamos ver só Porque vai machucar bastante Ele está indo para a direção certa Então todas as habilidades aqui vão ser machucadas As torres estão meio difíceis na baliza ali Se aproxima aí gente Vocês todos menos o Gorgon se aproxima também Gente Põe esse alixe aí Senão não vai chegar nunca Um de vocês pode subir aqui já Vocês aqui Pode subir no muro também Junto com a galera que está subindo A gente já faz um ataque para a lateral aqui A gente já faz um ataque para a lateral aqui A gente chama ela também Pode subir Subir e já se move para cá Quero ver Quero ver se essa galera desse Esse arete vai sobreviver Começamos do outro lado com as nossas outras torres Essas aqui são melhores de manobra pelo visto Aqui a gente tem um probleminha do Do morteiro né Eu nem vi que tinha Que tinha deixado o Gorgon aqui Sem um lugar para ele entrar com um portão Mas já foi Bom Gorgon Acho que você não vai morrer aqui Porque tem bastante gente Mas Se você morrer Você estará fazendo parte da vingança do Kasrak Então sinta-se honrado Você se aproxima aqui Porque eu não sei se esse arete vai aguentar A galera está querendo correr Vamos ver Xamã Sobe logo aí meu querido Ou joga outra magia aqui O Boris está aqui na frente? Ah não acredito Boris Certinho hein Parece que a gente combinou Chegamos as nossas unidades aqui Os Cornigors Eles colocaram as torres mas aparentemente eles não querem subir nela né Então quem sabe pela escada aqui Se você joga em mapa custo acontece muito desses problemas gente Vamos ver que o senhor está maluco ele foi lá se matar De volta para onde o Kasrak está Agora Agora é a hora de partir para cima então A novidade seria aqui para brigar com as nossas unidades que estão segurando o Warit Vamos para cima delas Aqui também colocaram as torres que não subiram Vamos tentar pela escada Vamos pegar uma bola de fogo nele lá Kasrak Os meus arquivos também já tem que subir aqui Vão ser mais úteis ali dentro Estamos vindo subir agora Vindo para cá Kasrak e o Boris é seu Agora sim Ele vai se vingar pelo olho Eu não vou contar a história do Kasrak ainda na campanha Então não se preocupem Mas basicamente quem tirou um dos olhos do Kasrak foi o Boris Por isso que é essencial que a gente mate ele Nossa o Wargum entrou aqui com o tal dos motantes Provavelmente vai morrer Ele está sozinho né Mas é o único lugar que eu tinha para ele entrar Esse cara que está brigando aqui não é o Wargum Então tudo bem Os outros Wargums que eu tinha aqui Vocês já podem ele ajudar Os caras de novo Vocês vão ir para cá E vamos nos posicionar Aqui Os caras de novo A gente vai se posicionar Vou jogar um debuff com o Xamã e um Parasita no Boris Os Gorgon estão chegando, porque essas unidades aqui não estão deixando a gente passar nem ferrando Os Gorgon estão conseguindo brigar com eles Vocês todos vão ali ajudar o Sushi devora homens, que ele está apanhando bastante Esses montantes aqui no muro é meio chatinho Basicamente está liderando as aliadas em todo o mapa, então vou dar uma força para as unidades A linha de frente do Boris aqui já está falhando, vou mandar nossas fantasias avançando aqui O Gorgon já está aqui dentro lutando Nossa areia deveria parar aqui dentro, não sei como, mas... O Boris não morre, velho Está com um dano de magia, bem chatinho para enfrentar Mas está quase Perder o casal aqui não vai, ele só apanhou bastante Vou dar uma força aqui Não sei se eu perder minhas unidades do Exército Auxiliar O Boris está lutando aqui no meio, espadachinhos e cavaleiros do Império Ele não afrontaria para dar uma força aí, espero que dê certo E aí, o Boris morreu, correu, o que aconteceu? Aparentemente, correu Então todos vocês que vão ser no grupo 1, entrem aqui, eu coopero todo mundo O portão já é nosso A gente já perdeu muita gente né, eles também O vídeo vai ficar meio grandinho, a gente faz desculpa Mas é que eu não gosto de acelerar a batalha de cercos A gente já perdeu muita gente né, eles também A gente perdeu muita gente aqui para demorar mesmo É aí que fica épico Vamos de volta ao outro lado com o Vorrus, como é que está aí Essas duas fontarias aqui para a gente pegar para dar uma força Aparentemente acabou a munição do morteiro deles E agora eles estão vindo com o morteiro bater na gente Tá, agora o portão é nosso finalmente Então agora vocês podem ter calado as vezes que eu queria antes Os cães de guerra também podem vir para cá O Boris voltou, ele morreu Acho que ele morreu Acho que ele morreu Os meus cães aqui, aproveito que vocês estão aqui fora ainda Ele vai perseguir uma das novidades deles que está fugindo Ah, o Boris está aqui ainda Cazuca, bola de fogo na cara do Boris Agora foi Meio que errou, mas está valendo Vocês agora não vão conseguir subir ali porque esse mundo é bugado né Então vem para cá O Borgon vem aqui ajudar Outros cavaleiros do Império Meus arqueiros acertam esses besteiros que estão aqui em cima E vocês vão correr até o outro lado lá E vocês vão correr, eles vão correr E eles vão correr Eu vou correr Agora sim pegou! Avança aí galera! Agora o senhor de Bidenheim caiu! Praticamente todo mundo debandando agora. Os padachinhos aqui ainda querendo lutar, vou perseguir esses aqui mesmo. Passei a sair daí, passei a ficar vivo. Crise de guerra, venho perseguir essa galera aqui, esses montantes. Esse daqui não volta mais, já apareceu a caveirinha, então vou pegar os padachinhos aqui atrás agora. Os últimos corajosos que decidiram vir lutar contra a gente. Mais alguém? Ele está falando que tem 200 querendo lutar contra a gente, não estou vendo ninguém disposto a isso. Tem um capitão do império que vamos matar, então vamos matar ele. Quem sabe assim eles também desistem. Tem uma galera aqui também, os montantes, vamos pra cima deles. Eu acho que só falta os montantes. 140 que tem 70. Vamos botar o casuar aqui no topo do Dmitryheim, pra conquistar essa região aqui. A gente pegar o ponto de controle... Ah, acabou. E agora a gente conclui nossa vingança contra o Boris. De lá se tem necessidade até o chão. Pra vocês notarem aqui, e eu acredito que é, né? Essa floresta que vocês veem em volta de Middenheim aqui. Vocês estão vendo aqui, tem um negócio de uma esfera, né? Os casulo, a floresta das sombras, que é essa aqui. Que é conhecida por ser infestada de uma esfera, então Middenheim é cercada dessa floresta praticamente. Então não é a toa que eles tem essa rivalidade. Vitória acirrada. Ok, não perdemos a imunidade por completo, aparentemente, né? Acho que o exército aqui do Ghosn não veio quase ninguém do exército dele, né? Os Arpias principalmente. Aqui também não perdemos. Perdemos só um Cornigore, mas tudo bem. Não vou subjulgar, eu vou devastar e profanar. O outro gole. Todd Bringer foi finalmente derrotado. Seus exércitos esmagados e seu legado destruído. Apenas seu olho permanece, o que é agora um lembrete cruel do que acontece quando você irrita Khazrak. Khazrak derrotou o Boris Todd Bringer. Habilidade passiva, o olho do Graf. Aumenta o ataque corpo a corpo e mais lei de liderança aos aliados em alcance. Vitória foi distribuída. Beleza, agora eu vou acampar com esse aqui. Ah, essa construção aqui não aparece aparentemente no normal. Tem que abrir por aqui. Entendi. Vamos melhorar esse aqui para o nível máximo. Vamos passar o turno mais uma vez. Para a gente encerrar. Agora Middenheim é uma ruína. Por mais que a gente possa não estar destruindo todas as facções que a gente está lutando. Tipo Maremburgo, o Império, Nordland. A gente pegando essas cidades que eles tem em principal aqui devastando, a gente está atrasando muito o desenvolvimento deles. Então não pense que por a gente não estar destruindo a facção por completo, a gente não está vencendo a campanha. Agora ir para Nordland na próxima parte. Queria que essa facção aqui se expandisse para ajudar a gente. A galera do Forte. O que é a infraestrutura do Shot. Queria que essa passou aqui vamos fazer a peladação que não tem um apelado. É ADL do Forte, e principalmente não tem uma praia para eu. Arutra do Forte. É ADL do Forte. Então temos reserves para usarこれios intelectuais, 85 segundos, 85 segundos e JK. O que é hoje levante que MSPs não também tem um avimento de 양jestelas onde nos ICHSarem. Oxe a 1095 metros, a gente camudou os ídиты e camudou. O que há outros해, o Fore tem aparel centers. A galera da Forja do Bronze declarou gay e muita gente aqui Ninguém subiu de nível, então eu vou ensinar essa parte por aqui Então se vocês gostaram deixe seu like em baixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito E na próxima parte continuamos nosso avanço sobre a facção de Nordland E quem sabe abrindo as portas para as tribos de Norsk invadir o velho mundo com a gente Então vejo vocês na próxima página da campanha do Kazrak, tchau!